Bom, estou aqui de volta, se houveram mudanças de plano, eu acho que estamos em cima de uma ladeira abaixo para assistir os piores vídeos da internet de fato. Eu fui intimado a assistir os piores candidatos de competição de ponto no mundo no primeiro vídeo. Então, pensa bem, gente. Caraca! Olha a cara deles, velho! Gente, como isso? O que foi que eu falo pra ver que ele cantava, mano? Já estou aqui, mano! Caraca! Caraca! Assim, quanto que esse cara recebeu pra fazer essa porra desse vídeo? A gente não precisa ver a reação dele. Vem pro próximo. É um ótimo, é que eu fui embora Olá É o tradutor Eu no banheiro cantava assim, tá? É um pouco assim Você veio, você chamou-se de Champagne E você soou como um vinho de casa Eu quero dizer, isso termina a performance Caralho Foi um liado Caralho, pelo amor de Deus Um burroso Tá de sacanagem Que porra é essa? É Que porra é essa? É Que porra é essa? É Que porra é essa? Eu não Que porra é essa? Caralho Caralho Meu amigo do céu Caralho 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 E quem está com você hoje? Minha mãe, minha mãe e minha mãe E eles são suportivos? Sim, muito suportivos Ok, ok Qual é a sua canção? Love You I Do by Jennifer Hudson Caralho 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 Eu só consegui sentir a mesma coisa Dor, aflição, angústia Só isso Só isso Caralho 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 Caralho